Eu tiro meia dezena, mas eu coloco meia dúzia. Tirei uma barriga, tirei uma barriga, tirei uma barriga, tirei uma barriga, sobe, eu tenho quatro, tirei dois, o que ficou? Eu botei mais dois, depois eu multipliquei por dois, tirei sete e botei dois. O sítio do Netinho, que eu me lembro muito bem ainda, eu fiz oito anos, aí a partir de oito anos eu fiquei, eu cresci aqui, cresci do lado da Guanibone, óbvio, né? Eu sou estudante no ERE já fazem cinco anos, sou bolsista, integrado no projeto e na escola, e felizmente esse ano, Netinho de 2017, eu consegui fazer uma viagem através do ERE junto ao projeto Brace. O nome é Dona Ivone, que ela é muito especial pra mim, sem ela eu acho que eu não seria, seria só mais um desse mundo. Dona Ivone tem me estruturado bastante pra essa vida. Obrigado. Obrigado.